Você é assim, um sonho pra mim, e quando eu não te vejo Eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito Eu gosto de você, e gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar, e a gente dançar, e a gente não se cansar De ser criança, a gente brincar, na nossa velha infância Teus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão Teus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim, quero te encher de beijos Eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito Eu gosto de você, e gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar, e a gente dançar, e a gente não se cansar De ser criança, e a gente brincar, na nossa velha infância Você é assim, um sonho pra mim, você é assim Você é assim, um sonho pra mim, você é assim Você é assim, um sonho pra mim, você é assim Você é assim, um sonho pra mim, você é assim Eu gosto de ficar com você Você é assim Eu gosto de ficar com você